Oi, batalha! Tudo bom pra vocês? Ai, gente do céu, eu tô ótimo, porque é aí as coisas de comer, né? E hoje eu tô uma belezinha, porque eu vim aqui testar uma receita de um prato finíssimo servido dos melhores restaurantes italianos do mundo, que é uma lasanha de miojo, pô, meu Deus do céu! Ai, eu fico puçando as coisas de miojo na internet, a hora que eu vi a lasanha chegou a aguar na minha boca, mas juntou um copo d'água na minha boca, eu falei, meu Deus, eu vou ter que fazer no canal! E não é porque eu tô aqui trancafiado no meu cativeiro, que eu não vou comer uma comida sofisticada, né, fubá? Eu morrendo vou estar com uma lasanha que eu tô, vou ser sincera com vocês, eu tô, fubá! Parece que a minha lombriga fez eu encontrar na internet essa tua lasanha! Não é a lasanha da mãe, mas é uma lasanha, fubá! Não há ninguém nesse Brasil que possa falar que não é! Vi a mulher fazendo, agou a minha boca, então é lasanha sim! Fubá, antes de eu fazer, eu preciso saber se você tá inscrito no canal! Inscreva, fubá do céu, que a coisa não tá fácil! Eu só tô passando nervo, tô aqui trancado, me sentindo numa jaula! Minha casa é pequena, eu ando pra frente e volto pra trás que nem o Michael Jackson pra poder ter onde andar aqui na casa, fubá! Então se inscreva, não seja coração peludo, que quem tá assistindo até agora de lombriguice pra querer essa lasanha e não tá inscrito, é um clandestino, só isso que vocês são! E vocês não querem ser isso, né? Eu tenho certeza que não, vocês não seriam tão jaguara assim! Quem já tá inscrito, fubá, aperte o joinha pro YouTube ficar feliz e trazer mais gente aqui pro canal! Aperte o sininho também, porque daí o YouTube avisa vocês que tem vídeo novo! Diz que avisa, né? Fiquei sabendo por boca dos outros que não tá avisando, não! Mas venha, fubá, mas venha que eu tô aqui! Vamos fazer essa lasanha agora, que eu tô morrendo de fome, meu bucho tá roncando e meus ombrigos tão tudo assim, ó! Querendo até a lasanha! Bom, primeiro de tudo, fubá, o principal ingrediente dessa receita é o miojo! Você pega o miojo se você gostar! Eu peguei esse aqui de galinha caipira, porque na verdade é o que tem no armário de casa, eu não posso tá escolhendo! Então vou fazer com esse mesmo! E também, fubá, porque nós não vamos precisar do pozinho! Pozinho a gente guarda uma pipoca! Ah, eu vi aí na mensagem que vocês tão colocando o pozinho na pipoca também, cês tão gostando! Esse daqui na pipoca, fubá do céu! Chega a viciar! Falando em viciar, eu vi gente falando que tá viciado no meu canal, muito obrigado, gente do céu! Mas viciado é pouco, eu quero que cês fiquem nóis aqui no canal! Fá assistindo até ficar desse jeito! Então nós vamos tirar aqui o nosso miojo, e agora nós não vamos quebrar ele! Nós vamos apartar aqui essas duas partes! Vou pegar cuidado aqui, ó! Ah, e apartou, fubá! Olha lá! Ele tava brigando demais, falando mais do outro, traindo, eu tive que divorciar! Só que os dois é pobre, saíram com a mão na feita e tá atrás! Esse aqui, malemá, levou um cachorro pra casa! Eu vou fazer aqui nessa minha forminha aqui, mas cê faz na forminha que cê tiver na sua casa! Cada um se vale o que tem, né? Então, né, vamos pôr aqui o nosso miojo, vai ficar assim, ó! Na verdade, era pra preencher aqui, mas... Miojo não cai do céu, né? Eu tô em quarentena, eu não posso tá andando pra rua atrás de miojo uma hora dessas! Pergoso eu sair atrás de miojo e voltar com outra coisa, né? Cê já sabe o quê! Ai, creme Deus, pai! Eu tô com medo, fubá, saindo do tão! Eu acordo até com os olhos regalados, cedo de medo, tem hora! Bom, agora, fubá, aconteceu um imprevisto aqui! Eu fui pegar esse maçomate, eu achei que eu tinha um cheio e não tinha! Achei que esse aqui tava pelo menos da metade e não tava! Já tá aberto, acho que faz um mês! Não sei que cheiro que tá, tá um cheiro meio de ranço! Então deixa eu pegar a tesoura, abrir, pra ver se não juntou pelo por dentro! Porque se tiver uma camurça aqui, fubá, não adianta nem fazer! Pergou sortar a barriga da gente! Meu Deus do céu! Mas não é que tá! Ó, então aqui é só pelo, só olha aqui dentro, cê vê um ursinho carinhoso! Parece que jogaram um bichinho de pelúcia lá dentro! Ai, vou jogar fora isso! Mas, como o pobre se vira, vou pegar aqui o meu ketchup! Não se iluda com a embalagem, viu? Que dentro aqui eu coloquei... Ai, meu Deus, caindo até água! Dá onde será que essa água? Ai, meu... Olha, eu tô falando! Dentro aqui, fubá, tem o ketchup do mais jaguara que existe, daquele de sachê! Que chega a ser até meio amarelo! Ai, meu Deus! Aí vazou tudo! Ai, pelo menos é gostoso! E como eu não posso ter o desse daqui, que esse aqui é caríssimo, né? Coloquei o ketchup de sachê aqui dentro! A visita nem percebe! Então, vamos colocar aqui, fubá! Na sua casa você faz com mais tomate! Mas, aqui em casa não tem mais tomate! Eu vou fazer com esse ketchup do mais barato mesmo, porque pobre se vira! Você pode até fazer com ketchup sachê, eu acho! Que é a mesma coisa! Deixa eu colocar aqui o ketchup! Coloca por cima assim, tá vendo? E deixa aqui! Olha que lambuzeira que tá! Meu Deus, eu falo! Pobre acostumado com aquele vidrinho do pobre! Não adianta ele pegar o desse daqui! Olha que jeito que fica! Vira uma anarquia! Agora, fubá, nós vamos pegar uma carne moída! Você vai fazer esse negócio no dia que você fizer a carne moída no almoço e sobrou pra janta! Porque daí, ó, você vai pegar o resto da carne moída que tá aqui, ó! Essa daqui tá frita, juntou até aquele sebo por cima! Você vê que a carne moída não é da boca! Quando ela junta esse tal de sebo, você vai comer, chega a grudar a carne no céu da boca! Então, eu vou pegar um pouco de carne moída aqui! Já tá temperada, já tá feita, já tá comida, é o resto! Sabe quando sobra resto? Vocês sabem porque vocês fazem isso também! Então, você vai pôr a carne moída aqui, ó! Ajeitar em cima do nosso miojo! Ai, fubá! Ah, essa colher você não deixou o produto de limpeza? Deixi, fubá! Só que essa daqui é a colher da visita! Então, eu vou colocar aqui, ó! A nossa carninha moída! Bem certinho, como quem não quer nada! Bem ajeitadinho, fubá! Tá vendo, ó! Agora, nós vamos pegar uma tilanga de mussarela, ó! Uma só dá, eu acho, pra essa receita! Colocar dobrada aqui em duas! Porque mussarela, na hora que derrete, desbeça tudo, né? Isso aqui é uma mussarela de vacas finíssimas! Que morava na Europa! Elas não estão lá, estão corridas da Europa agora! Porque a situação lá tá preta, né? Elas foram tudo pro Havaí, estão morando em cima das árvores! A turma tá pensando que é macaco preto e branco, mas é vaca! São vacas alpinistas! Que pingam leite lá de cima, a turma pensa que é leite de coco! Mas é leite de vaca mesmo! Então, ó! Ajeita aqui a sua mussarela! E vamos pegar também, fubá! Uma tilanga de presunto! Ó, e cortaram bem grosso! Que era pra fazer eu pagar! Eu acho absurdo isso aí, sabia? Sabe o que eu vou fazer, fubá? Vou rasgar em dois aqui! Falei, pique fininho! Que eu não tô com muito dinheiro! A moça picou da grossura do papelão! Deve estar escrito o fio do Silvio Santos na minha testa! Então, ó! Você põe o seu presunto aqui também! Olha que bonitinho que tá ficando! Agora nós vamos repetir o processo! Vamos pegar o outro pedaço de vorsado do nosso miojo! Vamos pôr aqui! Nossa, mas tá ficando grosso! Vou tacar ketchup aqui! Na sua casa você põe o tanto que você gostar! Eu não tô pondo bastante, fubá! Porque depois não tem ketchup! Imagina! Depois eu vou ter que misturar com tubaína aqui dentro, que é pra render! E eu já fiquei sabendo de um restaurante que fazia isso aqui na minha cidade! A turma adorava o ketchup do homem! Era o ketchup do mais jaguara misturado com tubaína, da mais barata! E disse que ficava gostoso! Não sei como que não ficava aguado! Acho que a gente jogava mais dentro! Porque, ó, pobre se vira, viu? Deixa eu colocar aqui de novo a nossa carne moída de ontem! Colocar certinho! Que não é porque as coisas são feitas caseiras, assim, que a gente vai fazer de qualquer jeito, né? Uma tilanga de queijo! Ai, tomara que dê certo, meu Deus! Agora uma tilanga de... Como que chama isso aqui? Presunto? Gente, mas isso aqui tá parecendo um lanche! Ó a grossura que já tá! O da mulher parece que não ficou grosso! Tomara que diminua depois! Mais um pouco de ketchup! Ketchup, meu Deus do céu! Estão pensando que ketchup cai do céu! Vou passar só um risquinho aqui por cima pra não dizer! Tá bom assim já, né, fubá? E pra arrematar de bem, é pra chasquear queijo ralado por cima! Então vamos pôr aqui, ó! Eu gosto de queijo ralado! E agora é pra levar lá no forno, fubá! Ai, vou chasquear esse resto do miojo aqui também, que miojo não cai do céu! Não é o macarrãozinho que sobra? Né? Que a coisa tá preta, a gente não pode desperdiçar! Tô achando que vai virar um coisão isso aqui! Lasanha mesmo não vai virar, eu tô com medo, fubá! Vamos pro forno agora, fubá! Bom, agora vamos tirar a panela Yara aqui de dentro, que aqui tem mais panela que a loja sempre! Tá pior que aqueles carros que passam trocando panela por pintinho! Olha, até xícara cheia de óleo tem aqui! Agora deixa eu arrumar o papel aqui pra acender meu fogão! Que o meu fogão é um fogão semi-automático! Da época que a Ana Maria Braga foi fazer o teste pra ser a foto da capa do palito da Gina! Mas ela não passou não! Acendeu, fubá do céu! Agora tem que deixar esquentar! Bom, agora que esquentou... Nossa senhora, que baço quente que saiu! Eu vou pegar a nossa lasanha, vou pôr aqui! Vamos esperar, fubá, 20 minutos! Diz que em 20 minutos já assa essa lasanha! Tomara, porque eu tô morrendo de fome, meu Deus do céu! A gente já compra miojo pra comer as coisas em 3 minutos! Mas a lombriga minha tá falando mais forte! A lombriga tá falando assim, eu aguento! Faça que 20 minutos eu aguento! Então vamos fazer, fubá! Vamos deixar assado, daqui 20 minutos eu pego aqui pra nós experimentar! Ai, vamos ver agora com o que tá aqui, fubá! Já deu os 20 minutos! Ah lá, meu Deus! Tá ressecado, fubá! Quase esturricou, tá até duro! Ai, como que eu faço, fubá? E agora? Ai, eu vou tacar um pouquinho de leite aqui por cima, fubá do céu! É uma ideia que eu tenho pra ver se salvo a minha lasanha! Como que eu vou fazer? Ai, tá quente! Coloquei o leite aqui, vou deixar passar mais um pouco pra ver se volta normal e agora, meu Deus do céu! Ai, o da mulher não ressecou, não! Vou deixar ali agora, seja o que Deus quiser! Será que era pra ter passado papel alumínio? Mas pergunto se eu tenho alumínio em casa! O mais próximo que eu tenho do rolo de papel alumínio aqui em casa é um rolo de papel gênero! Ai, meu Deus do céu! Vamos deixar um pouquinho ali pra ver se salva a nossa lasanha! Ai, fubá! Vamos ver como que tá agora! Deixei 10 minutos aqui! Ai, meu Deus! Não tá bonito, não! Ai, parece que tá torrado por cima! Ai, fubá do céu! Eu vou deixar esfriar, mas já experimenta pra nós ver! Ai, fubá, tá pronta a minha lasanha aqui, ó! Tá até queimada aqui em cima, você tá vendo? Sabe como que eu tô sentindo? Quando você pede pra sua mãe deixar você fazer alguma coisa de cozinhar, e a sua mãe fala não, e você insiste, deixa a sua mãe, e a sua mãe fala não, e você fala, ai, mãe, deixa! A sua mãe fala, então faça! Na hora que você faz, dá errado a sua mãe, ó, é bem pro fundo dos seus olhos e fala assim, agora você vai comer pra você aprender! Eu tô me sentindo assim, fubá do céu! Cutucando aqui, ó! Tem uma parte que tá meio ressecada, fubá, então eu tô com medo! Mas eu vou ter que comer, porque eu não posso desperdiçar mantimento, não é verdade? Deixa eu pegar a faca aqui, ó! Vou colocar aqui embaixo, vou cortar! Ai, meu Deus do céu, que desespero! Se a gente fosse rico, a gente não ligava! Mas pobre perder mantimento, já viu, né? A gente chega a regalar os olhos! Ó, deixa eu pegar aqui, fubá, esse pedacinho aqui pra nós experimentar, porque vai que esteja gostoso, né? Nunca se sabe! Pera aí! Ai, meu Deus, torce pra mim! Fubá do céu, que delícia! Meu Deus! Olha, e não é que ficou gostoso mesmo? Ninguém diz que foi eu! Deixa eu pegar... Ai, não, pedacinho, só pra não dizer! Hum! Senhor, glorioso, que delícia deliciosa! Mais, olha, dá de 10 a 0 naquelas lasanhas jaguara que a gente compra congelada! Fubá... Ai, olha que pedação! Vou ter que comer esse agora, veio no garfo, deve fazer o quê? Ficou louco de parecido com o sabor da lasanha que a mãe faz! Será que é por causa de um leite? Olha, aqui em volta tem os pedaços que tá crocante! Mas, eu acho que se a gente tivesse enrolado com papel alumínio, fubá, você podia dar pra visita, que era pra ela querer comer a travessa! Hum! Mas ficou muito delicioso demais! Meu Deus, o que significa isso? Ai, eu vou até cortar um pedaço aqui embaixo! Não dá pra acreditar que ficou gostoso desse jeito! Isso aqui não é uma lasanha, isso aqui é um delírio! Hum, que delícia! Ai, não quero parar de fazer esse vídeo nunca mais! Ai, meu pedacinho só pra não dizer aqui! Hum! Gente, austrão de barranco, a pizza ficou boa! Eu espero que você tenha pegado uma carreta de lombriga! Se você for fazer na sua casa, fubá, põe papel alumínio, que eu acho que daí dá certo! Ai, e põe esse pouquinho de leite por cima, assim como quem não quer nada! Eu vi a mãe fazendo assim uma vez, ela falou que era pra não ressecar! Diz que a avó ensinou ela! E a avó andou aprendendo com o vó, sabe essas coisas que a turma vai aprendendo? E vai trazendo, ninguém sabe porquê, mas todo mundo faz! Eu fiz! Faça na sua casa também! Eu já tava chorando na cozinha, me imaginando jogar no lixo! Mas eu vou jogar no bucho! Espero que você tenha se divertido nesse vídeo! Aqui embaixo tem playlist, tá cheio de vídeos de vocês! Dê uma olhada, fubá do céu! Faça pular pra cima! Chame mais gente pro canal! Like e mande Netflix! Fica aqui no meu canal! Que aqui tem as coisas legais também! Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem! Dá uma olhadinha nesses dois, fubá! E sorria bastante! Sorria sempre! Porque eu quero ver vocês tudo dando risada! Porque às vezes as coisas parecem que não vai dar errado e dá certo! O que aconteceu com a lasanha hoje, né? Muito obrigado por me assistir até aqui! Tchau! Até o próximo vídeo!